Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a losartana. A losartana potássica é um medicamento que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue e reduzindo sua pressão nas artérias, facilitando assim o trabalho do coração para bombeá-lo. Dessa forma, esse medicamento é muito utilizado para diminuir a pressão alta e aliviar sintomas de insuficiência cardíaca. A losartana é indicada para o tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca, quando o tratamento com inibidores da enzima conversora de angiotensina já não são considerados adequados. Esse remédio também pode ser usado para reduzir o risco de morte cardiovascular, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio em pessoas que tenham pressão alta e hipertrofia ventricular esquerda. A losartana potássica é ainda indicada para atrasar a progressão de doença renal e para reduzir a proteinúria. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com losartana incluem tonturas, diminuição da pressão arterial, hipercalemia, cansaço excessivo e vertigens. A losartana potássica é contraindicada em pessoas que têm alergia substância ativa a qualquer um dos componentes da fórmula. Além disso, esse remédio não deve ser utilizado por grávidas e mulheres que estejam amamentando, assim como pessoas com problemas no fígado e rins ou que estejam em tratamento com remédios que contêm alisquireno. Obrigado. 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 Obrigado.